Olá, pessoal! Eu venho aqui convidar vocês a lerem o meu artigo no site do IGEP, chama Drag Queen, Feminino e os Gays. É um artigo que busca explorar as nuances da performance drag como um exploratório do feminino inconsciente. A arte drag se caracteriza principalmente pelas performances exageradas e exacerbadas do feminino no palco. Ela é antiga, ela não nasceu hoje, ela teve vários nomes durante a história, mas ela surgiu e se consolidou principalmente nos bares e boates gays. As drag queens foram, inclusive, as pioneiras, junto com o pessoal do Stonewall, na luta pelo direito dos gays, dos trans, das pessoas LGBTQ. Então, eu venho aqui ver, estudar, explorar o que essa performance pode revelar pra gente sobre o homem gay, sobre a sociedade, sobre a relação da sociedade com o feminino e com a homossexualidade. A gente sabe que a homossexualidade e o feminino não são coisas muito bem vistas pela sociedade, né? Então, o que que sofrer na pele essa homofobia, a misoginia, enfim, os vários tipos de violência contra a alma, o que que essa performance pode trazer e pode nos revelar sobre isso? A minha proposta nesse artigo é apenas fazer uma exploração com base na teoria yumbiana, que fala que quando a gente traz um personagem, uma criação, ele, na verdade, se faz sozinho. Ele existe no nosso inconsciente e ele veio revelar alguma coisa. Então, a minha proposta é fazer, trazer essa reflexão e espero que vocês gostem.